As vezes tu gostarias de estar sonhando A realidade que estás passando Tua vontade mesmo é de fugir Parece que não tem remédio, que tudo acabou Já não tem mais lágrimas, o pranto secou Não tem esperanças de voltar sorrir Todos os recursos humanos já se esgotaram Em meio à luta você se esqueceu De olhar para o céu e clamar ao Senhor Julga e subjulga quem tem o poder Pra fazer, desfazer e depois refazer Ele prova quem ama e hoje prova você Provas e invenções vive lutando com a face no pó Lutando da forma que lutou Jacó Toda madrugada até o sol raiar Abraçar o anjo e dizer não posso deixar o partido Se a bênção não vir ficaremos aqui Só saio daqui quando a bênção chegar Há muitos irmãos querendo alcançar A vitória, porém não jejuam, não clamam e nem oram Esquecem que vence aquele que clamar Quem sabe Deus está querendo ouvir tua voz Então ele prova e mesmo assim E falta coragem para lhe pedir Todos os recursos humanos já se esgotaram Em meio à luta você se esqueceu De olhar para o céu e clamar ao Senhor Julga e subjulga quem tem o poder Pra fazer, desfazer e depois refazer Ele prova quem ama e hoje prova você Provas e invenções vivem lutando com a face no pó Lutando da forma que lutou Jacó Toda madrugada até o sol raiar Abraçar o anjo e dizer não posso deixar o partido Se a bênção não vir ficaremos aqui Só sai daqui quando a bênção chegar Provas e invenções vivem lutando com a face no pó Lutando da forma que lutou Jacó Toda madrugada até o sol raiar Abraçar o anjo e dizer não posso deixar o partido Se a bênção não vir ficaremos aqui Só sai daqui quando a bênção chegar